No vídeo de hoje vamos conhecer o shopping Murumbi, acho que é um dos maiores de São Paulo, né? Se eu estiver enganado, deixa aí nos comentários, mas acho eu que é um dos maiores shopping de São Paulo. Por que eu escolhi esse shopping para reagir? É que eu vi uma foto que o shopping tem até estacionamento no teto, isso, no teto, por cima, né? O estacionamento fica por cima, eu fiquei realmente tipo, uau! Fala galera do Vivi na área, começando mais um vídeo no canal. E todos os dias atrás desse vídeo, eu estou avisando o canal do Vivi e o primeiro link na descrição é o vídeo original. Hoje galera, sabadou por aqui. E rapaziada, como é sabadão, é muito da hora, dá uma lesão no shopping, velho. Tem um shopping aqui perto de casa, fica mais ou menos uns 4km daqui. E eu nunca fui, mano, que é o shopping Murumbi, só vi pelos vídeos no YouTube, caramba! O shopping é grande, velho, gigantesco e luxuoso também, velho. Não sei se tem aquelas marcas, Gucci, Louis Vuitton, tá ligado? Que a gente gosta pra caramba, mas deve ter várias lojas da hora. Inclusive eu vi uma loja da Ocler, que tem uma loja oficial da Ocler lá no shopping. Mano, quero muito olhar essa loja, quero ver se dá pra gravar lá dentro também. E bora conhecer, né? Bora conhecer sabadão à tarde, né mano? Muito da hora dá um rolezão. Eles já me viram assim, hein? Camiseta preta, shortinho da Fioff. Tá ligado, só troquei o short. É assim que eu fui no Lola mesmo, mas não dá nada. Botei o boné pra dar aquela disfarçada, né? E o tênizinho meia branca. Então tá bom pra ir no shopping, né? Então sem enrolação, partiu o shopping monobí. Vamos! Olha aí galera, acabei de chegar no shopping. Olha o tamanho do shopping. Bem grande. O shopping é gigantesco, gigantesco. Eu não sei se ele vai chegar até os estacionamentos, porque realmente o que mais me impressionou na foto que eu vi, né? Foi o estacionamento lá em cima. Será que tem gente? Sabadão à noite, mas anoiteceu. Então bora entrar lá dentro, né rapaziada? Bora entrar lá dentro, né galera? Partiu. Aí galera, já entramos dentro do shopping, né? O shopping tá lotado, lotado, lotado. Os brasileiros gostam de um bom shopping. Caraca! Eu não sei se é por causa de querer comprar as coisas ou por causa do ambiente em si, do shopping, né? Porque é muito bom passear no shopping, por exemplo, com crianças, família, não sei o que. É bastante legal. Primeira vez entrando aqui do lado de fora e vocês já viram que é gigante, né mano? Agora vamos ver o lado de dentro. A gente vê que o piso aqui já é amadeirado. Dá uma liga. Esternão, né? Que isso, hein galera? Bom demais, vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma mandada, ver o que a gente acha que é nosso interesse. Olha aqui, aqui tem o mapa do shopping, ó. É a piso superior. Grande, hein? Todas as listas. Que isso, tem o mapa, velho. Olha aqui, gente, tapete galera. Tapete o lugar, velho. Loja da New Ballas. Vamos continuar andando. É isso, tapete, tapete, velho. Só pra ver o nível que é, né? Vamos andar. Olha a loja da... E depois, a maior parte das lojas são bem luxuosas, né? Pelo que eu tô a ver aqui. Deve ser baratinho aí não, hein? Falta ozônio pra mulher. Caramba, velho. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui no expressinho. Olha aí. Ai. Olha aí, ó. Só as joias. Olha aí, galera. Acho que ali embaixo é a área, né? Onde tem as comidinhas, né? Um telãozão. Shopping a três andares, se não me engano. Já, já tem que ir ali, né? Bater um rango. Tô com fome falar nisso, viu? Por isso que eu até vim meio que a noite, porque eu tô com muita fome. Vamos subir escada agora, velho. Vamos de elevador, não. Nem escada rolante. Vamos conhecer tudo. Vamos ver que a escada aqui é de ouro, né? Véio, que shopping bonito, galera. Que shopping bonito, rapaziada. Curtiu, eu já tô curtindo tudo aqui, viu? Realmente gostei demais, ó. Tô com tudo dando fome. Vou comer. Mas comer lá embaixo, né? Vamos olhar pra ver o que a gente acha nas lojas agora. O Hugo Boss, velho. Olha que da hora. Tá, eu lembro o que tem aqui na vitrine. Hum, chique, hein? Olha lá dentro. O Hugo Boss. Nunca usei nada do Hugo Boss, mas é muito da hora, né? É a primeira vez que eu acho que eu vi a loja da... E eu achando que o Hugo Boss só faz perfumes. O Hugo Boss. Show de bola. E do lado, galera, tem a loja da Apple, velho. Que isso, mano? Primeira vez que eu vejo. Tem até a galera lá vendo iPhone, iPad. Caramba, mano. Primeira vez que eu vejo a loja da Apple, velho. Que da hora, né? Será que eu vim entrar lá dentro pra ver? Vamos ver se a gente tiver um iPhone 13 lá. Aí, galera. Entramos aqui, velho. iPhone 13 Pro Max, iPhone 13. 13 Pro, 13, 13 Mini, velho. Nossa, eu queria muito trocar o meu nesse. 13 Pro Max. O meu 11 Pro Max. Imagina gravar isso com esse daqui. Esse celular tem as outras cores também. Mano, a loja tá lotada. Olha que da hora. Caramba, eu vou ver atrás dele. Ah, esse aqui é o dourado, vermelho. Esses daqui são rosas, rosetas. Acho que o melhor pra Apple é nem fazer, tipo, comercial, né? Porque as pessoas já fazem comercial pra Apple. Sem pagar nada. E branco. Nossa, eu quero muito trocar o meu nesse. É o que muita gente fala, né? Do iPhone. Aí, 13 Pro Max. Acho que é por cores. Esse aqui é o preto. Esse aqui deve ser o prata. 5G. Nossa, aqui tá as cores que tem dele. O 13, do 13 Pro e do 13 Pro Max. O 13 Pro Max tem essas cores que tem dele. 13 Pro. Olha o pônei, mano. Outro pônei. Caraca. Caramba, velho. Olha só. Primeira vez que eu vejo a loja da época. Vou ver quanto que é. Quanto que tá o 13, né? Vivendo no Brasil deve ser muito, mas muito massa, velho. É que cá em Moçambique você raramente vai ver, tipo, assim, uma loja oficial de uma marca, né? É muito difícil. E a maior parte das lojas oficiais, assim, de uma marca estão na capital de Moçambique. Em outras províncias é meio difícil, né? De encontrar uma loja, assim, oficial. Não é que compensa trocar. Quero muito trocar o meu. Olha aí esse computador, velho. Olha que louco. E olha só, o mouse não tem fio, velho. Nem o mouse, nem o teclado. Nem esse. Caraca. Nossa, que da hora, velho. As pessoas podem experimentar enquanto os aparelhos estão aí. As pessoas podem experimentar, ver se... Quer dizer, ver nem apreciar mais, teclar algumas coisinhas. Será? Olha. Show de bola, hein? Aqui estão os relógios da Nike Watch. Apple Watch. Olha que louco. Se quiser ser um iPad, eu não sei. Olha essa lojinha que da hora, velho. Olha isso. Que gringo. Olha o marronzinho. Apple é Apple, né, velho? Apple é Apple. Não adianta, não adianta. Apple é Apple. Bom, galera, saindo da loja da Apple. Foda demais. A loja da Adidas também, ó. Só que eu acho que não vi lá entrar na loja da Adidas. Quero mostrar pra vocês um dia que eu for lá na Outlet da Adidas, mostrar tudo que tem lá. A loja da Adidas, tô enjoado de entrar já. Olha aí, galera. Achei a loja, ó. NBA Story. Olha só de produtos do NBA, ó. Pênis de basquete, Nike. Olha o camiseta da hora. Teve umas bolinhas aqui de beber água. E bacana minha, Lakers. Legal a loja, hein? Olha lá dentro da loja. Show de bola. NBA Story. Aí, galera, finalmente cheguei onde eu queria, hein? Será que vai ter o óculos que eu quero aqui? Que a gente já vê uns aqui, ó. 1.500, 1.300. Olha a loja, que louca. Olha a Clay, né? Quem não conhece? Vamos ver aqui por fora primeiro, né? Vili e duli. Louco, né, velho? Eu curto demais, ó, até, rapaziada. Vocês curtem? Olha isso, que louco. Vamos ver lá se tem alguma coisa. Vamos ver se dá pra filmar também, né? Olha, não entrei. Olha aqui o óculos que eu queria experimentar. Caraca, os algos da Oakley são bastante peculiários. Tipo, são muito específicos. Da hora, né? Esse Cui Mbappé tava lá, velho. Olha que louco. Tá chapado, né? Curtiram, curtiram? O Oakley tem demais, velho. Olha isso. Louco, 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 louco. Mano, agora eu não sei, velho. E aí? Esse que eu queria experimentar, velho. Pra mim era uma borrachinha aqui do lado, ó. Só que não, é tipo duas perninhas mesmo. E aí, velho? Levo ou não levo? Ela até deu um desconto aí pra mim, por mil e trezentos e pouco. Mil e trezentos e pouco. Mil e trezentos reais. É um óculos. É, ó. Que óculos lindo, velho. Esse que eu vim ver, basicamente esse. Curti demais. Saindo daqui da loja agora, velho, da Oakley. Nossa, a menina foi muito gente boa. Falou que até me dá um desconto. Olha aí a vitrine da Oakley. Mano, eu tô quase levando esse óculos aí. Vai ser bom pra mim tirar as fotos da marca, tá ligado? Óculos bem futurístico demais. Ai, tomara que eu volto, velho. Se eu voltar, eu vou gravar tudo aí na Oakley. Eu nem gravei muito ali, que tava muito cheio de gente. Só queria ver esse óculos, não sei se ficava da hora ou não. Vamos continuar agora o tour. Olha o tamanho do shopping, galera. Acho que é o maior shopping que eu já fui, velho. De verdade, mano. Tem loja demais, 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 galera. Eu acho que é o maior, viu? Sei não, não pode ser o mais luxuoso, mas é o maior. Sem dúvida nenhuma. Aí, ó, The Dr. Face. A gente vê que o shopping é grande quando tem que ter um banco dentro do shopping, ó. Vai vendo? Tem o Bradesco dentro do shopping. Um pouco da hora, né? Aí que a gente vê que o shopping realmente é grande, é gigante. Cara, eu tô precisando de meia, velho. Olha a cor dessa meia. Quero uma meia marrom pra aquele meu sapato, velho. Aquele meu tênis, eu não tenho. Aquele meu último que eu comprei, o Easy Fuam. Preciso de uma meia marrom pra ele, velho. Será que é o que eu acho? Olha o shopping bonito, velho. E grande também. Pra quem gosta, os meninos que gostam, é a Pandora. Não conheço muitas lojas que tem aqui, não, mas... Eu sei que o shopping é grande, viu? Vamos lá embaixo, ver o que tem lá. Vamos ver se... Parece que ali é a loja da Armani Exchange. Caraca, mano. Meu Deus. A loja da Elos. Tem mais lojas aqui embaixo, velho. O shopping é bonito. Meu, que eu acho que é... Aqui embaixo, eu acho que as lojas top, mano. Sério. Olha lá. Olha lá. O Tommy. Armani Exchange. Reserva. Acho que é aqui que é as lojas que pegam fogo. Aí, ó. Sérgio K. Olha que louco essa loja da Armani. Ele tá lotado. Olha. Que foda você já vê. Não precisa nem atar pra dentro. Sopa da Armani. Os tênis. Velho, que loja da hora, velho. Bem no meio, assim, do shopping. Eu nunca tinha visto esse modelo. Olha que louco. Nem vai entrar ali, não. Deixa pra outra hora. Aqui embaixo também temos a Hugo Boss. Nossa, olha. Que isso, papai. Olha essa jaqueta. Toma ali. Pra quem gosta, né? Do socialzão. Hugo Boss tá aí, ó. Agora aqui, velho, já é a praça de alimentação, rapaziada. Tá aí, galera. Lotado, lotado, lotado. Praça de alimentação. Não quero comer fast food. Vamos ver o que tem pra comer aqui. Tô com fome, tô com fome. Aí, nóis, aí, ó. É, galera. Primeira vez que eu vou provar, velho. Tô aqui no... Cara, e a praça de alimentação lá, como é que funciona? Tipo, é um lugar onde as pessoas sentam e tem várias lanchonetes ao redor? Ou é tudo de uma única lanchonete? Como é que é? Deixa aí nos comentários. Cober, ó. Vou pedir, mano. Tá lotado, 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 velho. Tem tudo pra comer. Mas primeira vez que eu vou comer isso aqui, mano. Nunca comi, velho. Vou pedir esse primeiro, que se combinava. Vamos ver se é bom. Nunca comi, velho. Nunca comi. Primeira vez, velho. Tava com vontade de a gente comer. Vamos ver se é bom, né? Os combinados aqui atrás também. Acho que é o tal do taco. Vou pegar, vai ser da hora. Aí, galera. Chegou o taco dela. Mais aquela coquinha, né? Como sempre. Mas já vem já no combo. Peguei um combo. Isso aqui parece com um doritos recheado. Talvez seja, tipo, carne moída dentro. Não sei. Vou experimentar pra ver. Não tem sua primeira vez, né, rapaziada? Já caiu. Com certeza aqui é a área dos melhores restaurantes, velho. Restaurantão aqui. Ali. Aqui, ó. O indiano. Aqui embaixo tem uns restaurantes chiques, velho. Fora da área dos fast food. Aqui um dos mais bravos de todos, né? Outback. Aquele que todo mundo gosta, velho. Hoje eu quase fui no Outback, só que eu não queria comer carne de porco. O melhor é ter ali a costelinha de porco. Mas, mano, olha aqui. Olha esse shopping, velho. Olha esse restaurante. Olha aqui o outro. Nossa, coisa linda, velho. Que shopping chique, viu? Caramba. Mais da hora que eu já fui. Olha esse América. Nossa. Que isso. Lotado de gente, velho. Mas aonde tu tá lotado, mano? Nossa, galera. Também eles podiam saber o sábado, né? Obviamente que já tá muito lotado. Mera do céu. Eu tô apaixonado por esse shopping, velho. De verdade. Que lugar da hora. Comi dois tacos e já enchi, velho. Sério, já enchi com dois tacos. E a batata também, né? Mas eu já enchi rapidão. Vamos continuar nas lojas aqui agora. E aí, foi bom, foi bom. E como eu esperei que ele fosse até o estacionamento. Mas também, acho que não dava tempo pra ele ir até lá. Porque, meu, eu gostei bastante de saber do estacionamento. O estacionamento em cima. E deve ser legal. E aí, foi muito bom conhecer o shopping Morumbi. E... Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho da educação. Espero receber todos os nossos próximos vídeos. E fazer parte dessa família. Até ao próximo vídeo.